Thaís tinha o sonho de ser mãe e ter uma família. Imaginou ter encontrado o companheiro certo. Mas aí, quando veio a gravidez, começa então um pesadelo sem fim. De forma premeditada, ela foi sequestrada, ela foi assassinada, e você já tem imagens do terreno onde o corpo dela foi encontrado através de um trabalho investigativo da polícia que conseguiu fazer um rastreamento de sinal telefônico e deduzir que nesse local onde acontecia uma obra, havia a escavação de um buraco. E dentro desse buraco, o corpo da jovem estava enterrado. O assassino continua foragido. A reportagem já subiu. Balança que eu quero ver. Uma família destruída. Acabou com a vida, com a minha vida, com o meu futuro. Eu, eu, eu não... Desculpe. A irmã não se conforma com o fato da morte de Thaís de Sá, de 24 anos, ainda permanecer impune. Se é que existe justiça, a gente quer justiça, sabe? Thaís foi assassinada com requintes de crueldade, pelo próprio companheiro, em fevereiro deste ano. A mulher vivia com Adriano de Oliveira Quirino há cerca de cinco anos. Os dois sempre tiveram um bom relacionamento, até que Thaís começou a suspeitar de uma traição. Ele ficava muito tempo ausente de casa e foi aí que ela começou a perceber que tinha algo estranho. Aí descobriu que ele era casado, que tinha dois filhos e que tinha outra família fora ela. No caso, ele estava vivendo duas vidas, né? Depois de descobrir que no triângulo amoroso era a amante e o verdadeiro nome de Adriano, porque até então ele sempre se identificava como Fernando, como se identificou quando os dois se conheceram e começaram a namorar, as brigas começaram. Ele era muito violento e não aceitava o fim do relacionamento. Ela nunca procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência das agressões que sofria do companheiro. Ela acreditava que depois que a menina nascesse, seria muito mais fácil de terminar, receber uma pensão e cuidar da criança sozinha. Thaís sempre teve muita dificuldade para engravidar e fez tratamento para conseguir realizar o maior sonho da vida dela. A gestação foi acompanhada de perto pelos médicos para que a criança nascesse saudável. E ela estava feliz, postava fotos da barriga crescendo nas redes sociais. Ela fez tantas fotos, sabe? Com grávida e tão feliz, cheia de sonhos, comprou tudo, tudo que a neném nem precisava e ela comprou, sabe? E ela pulava de alegria, nossa! Mas não foi um período fácil. Além das brigas, que eram muitas, Thaís era ameaçada constantemente. Uma vez o homem chegou a levar Thaís para um canavial e disse que ia matar a mulher e o filho dos dois que ela carregava na barriga. Quando ela estava grávida de quatro meses, ele a levou para matar. Ela disse que ele realmente não era o que ela imaginava. Foi a partir daí que a vítima resolveu instalar um GPS no carro de Adriano para que ela conseguisse monitorar os passos dele e tentasse evitar que algum mal pudesse acontecer. Mas Adriano agiu rápido. Poucos dias depois que a filha do casal nasceu, ele sumiu com a menina. O carro dele estava em um lugar que não tinha casas, um lugar estranho, e ela foi atrás, chamou o táxi, foi atrás e ele estava lá com a neném. O que nos leva a crer é que ele ia matar a neném primeiro, naquele dia, e depois, em seguida, ia matar ela. Quatro dias depois, Thaís desapareceu. A polícia ouviu várias pessoas, inclusive o marido da vítima. Adriano chegou a prestar diversos depoimentos na Delegacia de Homicídios de Campinas. Em todas as vezes que foi questionado pelos investigadores, ele dizia sempre a mesma coisa, ser inocente, e que estava disposto a ajudar a polícia a chegar no responsável pelo assassinato da companheira. Adriano sempre foi muito frio e bastante dissimulado para a família dela também. Ele se demonstrava preocupado com o sumiço da mulher, mandava mensagens pelo celular. Esse áudio, que tem mais de dois minutos, Adriano mandou para a mãe de Thaís naquela semana. Tudo que eu queria era saber onde ela está, entendeu? Eu imagino a dor que a senhora está sentindo, tá? Mas eu não faço ideia aonde que ela está, mas eu tenho fé em Deus que tudo isso vai se resolver. Eu quero que ela apareça, eu quero que isso desenrole, eu quero que a senhora veja que eu não tenho nada a ver com isso. Eu fico com meu coração partido aqui. A senhora fica me pressionando. Se eu soubesse, na hora eu falaria. A irmã da vítima nunca acreditou no homem, e foi ela quem ajudou a polícia nas investigações. Duas semanas depois do desaparecimento, o corpo de Thaís foi encontrado. Como a irmã da Thaís já sabia que no carro do Adriano tinha sido instalado o rastreador, ela passou essa informação para a polícia. Os investigadores então fizeram um levantamento dos lugares onde o carro do Adriano havia passado. E eles descobriram que o veículo permaneceu aqui nesse terreno por alguns momentos. Os policiais então vieram aqui, fizeram uma busca, e encontraram numa parte desse terreno a terra fofa. Os investigadores começaram a escavar, e quatro metros para baixo encontraram o corpo. Já estavam em avançado estado de decomposição, e com o cabelo cortado. A partir daí, a polícia passou a tratar o caso não mais como desaparecimento, e sim como homicídio. O corpo foi levado para o IML. Exames de DNA e de necropsia foram feitos. A perícia também apreendeu as roupas que Thaís vestia quando foi morta. O laudo foi entregue para o setor de investigações, que logo na sequência, juntou ao inquérito. Depois que o corpo foi localizado, os policiais não acharam mais o companheiro de Laís. E o Adriano passou a ser o principal suspeito de ter praticado o assassinato. O advogado dele conseguiu um acordo com o delegado aqui da divisão de homicídios, para que ele viesse prestar um novo depoimento, mas que não ficasse preso. Até porque não havia qualquer mandado de prisão em aberto, e nem estava mais em período de flagrante. Ele veio até a delegacia e, desta vez, confessou o crime. Adriano saiu pela porta da frente da delegacia. O delegado imediatamente pediu à justiça um mandado de prisão. Mas quando o documento foi expedido, Adriano já tinha fugido. O tribunal do júri já decretou a prisão preventiva do acusar que encontra-se foragido. Os pais de Thaís estão com a guarda da criança, que atualmente está com seis meses. A família também entrou com um processo contra ele na área cívica. Aparelamente, nós entramos com uma ação monetária na esfera cívica para tentar reparar, ainda que minimamente, os danos causados. Ela não merecia isso, sabe? Ninguém merece isso. Não tem justificação tirar a vida do outro, sabe? Podia sair, ele podia ir embora. Ele podia deixar minha irmã em paz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.